E esses vagabundo que não tem o que fazer, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo, do melhor jeito possível, naquela paz, tá ligado, né? Meus mano, novamente tô aqui no civicão, é, daquele jeito, tem que tomar aquele cuidado, né? Pra não raspar, que a nave é baixa, a nave, como? A nave sai arrastando tudo, daquele jeito, parça. Meus mano, no vídeo de hoje, vamos fazer a parte 2, na busca do enquadro com o civicão, pode pá? Então vamos aí, família, tô aqui na quebrada, descendo morrão, famoso morrão. Tô indo ali abastecer, porque cês tão ligado, né? Civicão só anda na reserva, o civic só anda na reserva da reserva, a luzinha amarela, parça, já é comum já no painel, tá sempre no painel. Quando o civic não tá na reserva, eu acho estranho, sai louco, se não tá na reserva, o que que aconteceu? Tem algum problema com o meu carro. Então vamos lá, família, naquele jeitão, naquele naipão, vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta também, que é isso aí que tá aparecendo na tela, segue em nós que tá ligado, é sem erro. Sem me seguir lá, você vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. E vem com nós nesse vídeo, minha família, vem comigo, vem comigo, que o bagulho tá batando, vem comigo. Mano, eu tenho que ir um pouquinho longe de casa pra abastecer, porque os postos aqui de perto é tudo ruim. A gasolina vem como? Nossa, toda batizada, tem até corote, tem até 51 na gasolina, tem água de bueiro. Aí eu tenho que ir lá longe pra abastecer e ainda tem que pagar caro, porque o bagulho é como? É osso, complicado. Senão o civic fica doente, o civic ele é fresquinho, entendeu? Ele só toma gasolina de ótima qualidade. Ó o ônibus, aí, ônibus perigoso. Pô, ninguém para, né? Ninguém tem o respeito. A hora que eu sacar da quadrada aqui, hehehe, brincadeira, não vou sacar nada. Ih, o GCM ali, hein? Passamos batida. Quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa que eu tô como? Fugindo do furadito da justiça. É aquela história, né, família? Você tá com o carro certinho, você não vai tomar enquadro. Agora anda com o carro um pouquinho errado. Hum, vai tomar. O pessoal comentou assim, ah lá, uma cara de boyzão, haha, querendo tomar enquadro. Não vai, não vai. Tem que colocar um insufilme, tem que botar um asrodonaru 20. Aí sim vai tomar enquadro. Será, família? Eu vou botar o insufilme, já tá nos meus projetos. É lógico que eu vou botar o insufilmezão, deixar lacradão no G5 daquele jeito. Em breve. Aí eu vou fazer, buscando enquadro com ele. Vamos ver se vai ficar mais próximo esse enquadro. Porque o enquadro desse jeito aqui tá difícil. Acho que nós tá muito pro-aird. Acho que a gente tá, tipo, muito certinho, né? Muito menino do bem. Acho que o bagulho é andar com o somzão estralando. Uma pena que no YouTube não pode botar o somzão estralando. Se não, parceiro, ia ser só os proibidão. Alô, biel. Só me escuta que eu vou mandar o papo. Eu tava na fiel. Os cara me caguetaram. Vai lá no barraco. E pega o meu jaco. No bolso direito o quê? A chave dá 4x4. Ele tá na garagem. Mas vai no sapato. Nada. Tá pro pessoal não ficar preocupado. Brincadeira, família. Eu não gosto de ouvir proibidão. Depois de eu ter parado no farol. E os homens ficavam comorando pra minha cara. Quase falando assim. E essa música aí? Aí eu já fiquei meio em choque. A partir daquele dia, agora eu só ouço louvor. Música de igreja. Tá ligado? Só... Só Padre Marcelo Rossi. E ainda se vier o quê? Noites trançoeiras. É só esse tipo de música que eu tô ouvindo ultimamente. Você é louco? Esse bagulho de ficar ouvindo proibidão é bom. É bom. Nós gosta? Lógico que nós gosta. São músicas de qualidade. Porém, o bagulho é perigoso. Pra tomar um... Pra tomar um salve rapidinho. Vamos passando pela quebrada. Porque eu gosto de andar pela quebrada. Andar pela avenida não consta. O bagulho é andar pela quebrada. O carro sai pulando. Você sai todo torto. Mas a quebrada aqui é bom. Você não perde tempo. Não tem farol. Você é louco? Quebrada é... Quebrada é quebrada. Entendeu? Até agora nós só vimos uma viatura. E era só de GCM. Então por enquanto estamos tranquilos. Estamos até que tranquilos. Eu não sei, família. Eu sinto que hoje não vai ter um enquadro, família. Eu não sei. Vocês vão ter que acompanhar até o final do vídeo pra saber, né? Como sempre. Tá ligado? Vamos ter que esperar. Mano, essas ruas aqui elas são tudo parecidas. Você vira pra um lado e vira pro outro. Pra mim é tudo igual. E o nome das ruas é tudo parecido. As esquinas é tudo parecido. Você tá louco? Parece um labirinto. O bom, parceiro, é que nós conhecemos os becos e as vielas da quebrada. Tá ligado? É poucas ideias. E nós conhecemos tudo. Se falar que tu é bom. Quero ver se tu me pega. Tu vai se perder no labirinto da favela. O menor tá de civicão. E o bichão tá na reserva. Os moleque conhece as quebradas e as vielas. Ô, parceiro, de verdade. Esse ficão é gostoso de dirigir, hein? Toda vez que eu dirijo ele é um prazer, parceiro. É um prazer. De verdade. Mano, esse maluco não tá tirando, não? Você não acha que ele tá tirando com nós? Ó. Como que ele vai? Tirando com a minha cara. Só porque eu tenho cara de trouxa. Vamos fazer aqui o contorno. Pronto, família. Aí, ó. Abastecemos o bagulho, entendeu? Tá com um pontinho. Engraçado que eu abasteço e desço a autonomia. Bacana. O frentista logo perguntou. E aí, quer que eu dê uma olhadinha aí atrás? Eu falei. Ixi. Precisa dar uma olhadinha em lugar nenhum? Não, parceiro. Pode ficar tranquilo. Pode ficar na paz. Fica olhando aí. Quatro rodas em cima do chão No toque do meu civicão E os bancos pra trás jogadão Vou gravando esticar o pião Será que eu levo um enquadrão? Eu acho, eu acho que não Eu tô com cara de boizão Porque eu tô no meu civicão Vou voltar por aqui Vamos caçando, família. Caçando problema. Você tá ligado como funciona? Eu tô em busca do enquadro Mas eu não quero ser enquadrado Então é isso, né? Nós quer ser enquadrado? Não quer Mas se for Pelo menos tá gravando, tá ligado? Mas aí você fala Oxe, mas o vídeo não é em busca do enquadro? É Mas eu quero ser enquadrado? Tem uma viatura ali Fazendo a ronda ali no posto Tá ligado? De costume De rotina Mas eles não vão embaçar aqui não Porque Olha minha cara, né? Pai só Eu tô com cara de empresário Não tô não Eu não tô parecendo um menor No toque de um civic Eu acho que eu tô com cara de boizão De empresário Tá ligado? Moleque milionário Mano, vocês viram o preço do álcool, parça? Vocês... Não Eu abasteci E o preço do litro do álcool É quase 5 reais, parça 5 reais É mais fácil fazer sabe o quê? Comprar aqueles litrão de álcool De limpeza Bota aí E sucesso Sai mais barato Pronto Tamo de volta na quebrada Desse jeito que eu gosto Dando aquela esterçada aqui, né? Pra não pegar o para-choque do carro Como sempre Cê é louco, hoje tá fraco de viatura, não tá não? Hoje tá fraco Cê é louco Se precisasse Ia ligar Ia demorar 3 dias pra chegar Até agora nada, família Eu acho que vamos ter que deixar pro próximo vídeo Novamente Porque cê é louco É, família Acho que no vídeo de hoje Não vai vir o famoso enquadro O tão desejado Vamos ter que deixar pra próxima É aquela coisa Aquele detalhe Se tá com o carro todo certinho Não vai tomar enquadro, parça Não passa nem viatura Agora anda com o carro devendo um IPVA Devendo um licenciamento A cada esquina vai aparecer uma viatura Mas é isso, família Gostou desse vídeo? Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Se quiser que continue a série Até a gente trombar aquele famoso enquadro É só comentar aí Comenta aí que eu vou insistir Até nós levar o famoso enquadro Me segue no meu Insta Pra ficar sabendo quando vai sair vídeo novo E é isso, família Até o próximo vídeo Um beijo E é isso, família 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 Obrigado.